Redondez, é um prazer estar tocando aqui com vocês. Na bateria, Jefferson Estevam. No baixo, João Cruz. Na percussão, o irmão da banda, Mestre André. No vocal, Eduardo Henrique. Na guitarra, do Hílio Ferronato. No vocal, Eduardo Henrique. Vamos comigo! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Enquanto você vê, Aquele outro sofreu. Você se depara O que há dentro de você? 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 3, 4! 1, 2, 3, 5! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 5! Eu peço de alguém! Eu não consegui me ver O que eu disse a qual tem que fazer Amém perrecer O que esperoürüle Que você Eu queiro70 Você pensa Eu não sei o que é, eu não sei o que é, eu não sei o que é. Muito obrigado. Eu não sei o que é, eu não sei o que é, eu não sei o que é.